Gente, faltam 10 minutos, 10 minutos para as 8 horas da manhã e o Centro Eletrônico da Notícia, ele não para. Ao contrário, nas festas trabalha ainda mais e ela tem sempre mais notícias, sempre com a voz da informação Aline Aragão. Voltando aqui conosco, sempre bem acompanhada. A viva-nos, Senhor! Ô beleza, Aline! Tá vendo aí? Você falou que é pra trabalhar mais em festa, a gente trabalha assim. Vamos falar de festa, como você disse, a viva-nos, Senhor! É o Congresso da Juventude realizado pela Igreja Assembleia de Deus lá do bairro América, Sérgio. Um congresso que é realizado já há mais de 5 anos e comemora mais de 40 anos dos grupos de jovens, dos grupos da juventude lá da igreja. E pra falar sobre o assunto, eu converso com o pastor Ronilson dos Santos, que está aqui do meu lado. Quer dizer que é um congresso também comemorativo aí ao aniversário dos grupos da juventude. Bom dia! Bom dia! Primeiramente, é um congresso de juventude do bairro América e será realizado nos dias 28 e 29, agora no mês de dezembro, tendo como participação o pastor Raíque Carmelo, da cidade de São Paulo, e Matheus Ibanda, de Caruaru. Então, nós estamos realizando esse evento que agrega todas as classes, todas as famílias e todas as pessoas nesse evento que será realizado ali na Congregação da Assembleia de Deus do bairro América. Então, acontece neste sábado e domingo, neste final de semana. A partir de que horas? O senhor falou aí das participações, da programação, mas a partir de que horas acontece? A programação é a partir das 18 horas, no sábado, e domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, e domingo à noite, o encerramento do grande evento, do grande congresso, a partir das 18 horas também. Então, todos os caminhos levam até o bairro América para esse grande evento. Com certeza! A Igreja Assembleia de Deus no bairro América, Sérgio, que faz parte da história do bairro, são mais de 60 anos. Exatamente! A Igreja Assembleia de Deus, ali no bairro América, ela faz parte da história do bairro América, mais de 60 anos, uma igreja que já tem uma estrutura solidária ali naquele bairro. E, certamente, a comunidade só tem a ganhar através desse grande evento, esse congresso da juventude, que vem com o tema A Viva no Senhor. É isso! Muito obrigada pelas informações e pela participação. Estão todos convidados. Vamos lá celebrar o senhor, que é sempre bem importante. Sérgio. Importantíssimo, fundamental, essencial, a Viva no Senhor. Obrigado, queridos. Obrigado. Exatamente o importante. A TV Atalaia tem essa preocupação, né? A diversidade das religiões, o respeito para com as religiões, com as práticas espirituais. Isso é fundamental. E entregar a Deus também esse nosso novo ano. Que 2020 seja assim, seja abençoado por Deus, com todo esse avivamento que nós precisamos. Sérgio.